Neste momento o Santander tem o peso da agricultura, o crédito da agricultura para o Santander anda sensivelmente igual à média nacional do que pesa o crédito em termos dos outros setores em Portugal, que é na casa dos 5%, apesar de neste momento a aposta do Santander ser mais forte e portanto temos tendência a ir ganhando cota. No fundo a agricultura tem atraído muito investimento novo, seja ele nacional ou estrangeiro, e o banco tem acompanhado essa tendência, muito por fruto do regadil, sem dúvida nenhuma, que tem havido vários projetos e mesmo várias culturas que obrigam a que haja água e Portugal cada vez mais tem tido infraestruturas para isso, não é só o Alqueva, o Alqueva é principal, mas muitas outras têm surgido e muitas outras se perspectivam que venham a surgir no médio longo prazo e o banco tem-se associado a todas essas iniciativas exatamente para sustentar esse crescimento, não só da agricultura como um todo, mas da aproximação do banco a esses projetos e a esses agricultores. Sim, eu destacaria dentro dos projetos de investimento que o banco apoiou, este da Associação de Regantes da Alzeira de Vila Franca, em que estamos desde a primeira hora no apoio a esta ampliação para mais de dois mil hectares, muito focado naquilo que tem sido a tendência atual, que é, no fundo, culturas muito ligadas ao regadil. O Santander tem vindo a alargar a sua oferta exatamente para ir ganhando cota e temos três principais produtos agrícolas, um no apoio à campanha, propriamente dito, uma conta-campanha que nos permite estar nos vários ciclos das várias fileiras ao longo do ano, depois o crédito mais ao investimento, seja ele mais investimento de maquinaria, por exemplo, através de leasing ou de outra coisa, ou da própria compra da terra em que também temos vindo a apoiar, para não falar dos grandes projetos, como é o caso aqui da Associação de Regantes, em que estamos associados também aos vários projetos de PDR 2020, temos sido tanto no adiantamento como na complementariedade do que é o apoio dos PDRs. Na AgroGlobal o Santander vai ser bastante dinâmico, vai começar com uma conferência no Grande Auditório que vai resumir tudo o que foram as conversas soltas que tivemos ao longo do ano até agora, dando ênfase às melhores práticas, sempre numa proximidade entre o banco e os seus principais clientes e parceiros, dando essa visibilidade muito próxima do terreno. Iremos fazer esse resumo no Grande Auditório no primeiro dia, lançando depois outras seis conferências que essas serão dentro do nosso stand, na dinâmica habitual que temos tido. Os temas vão se manter muito em redor do que é o regadio, o reorganamento do território e a preparação para o futuro, sendo a agricultura um pilar importante do que vai ser os próximos anos, principalmente nestes dois pilares do reorganamento do território e do regadio e, portanto, vamos seguir essa tendência que temos tido ao longo do ano. A AgroGlobal tem sido uma feira muito falada em todo o lado e muito vivida acima de tudo. É uma feira onde atrai investidores e agricultores que vivem a feira e, como tal, para nós, banco, é muito importante estarmos próximos do terreno e nada melhor do que continuar a estar na AgroGlobal para acompanhar as grandes tendências que normalmente saem ou, pelo menos, têm visibilidade na AgroGlobal. E o banco aproveita para juntar-se aos seus clientes, convidando clientes, até áreas internas do banco que, muitas vezes, estão todo o ano dentro do escritório e aproveitam a AgroGlobal para vir ao terreno e ver as novas tendências. Portanto, para nós, banco, é muito importante estarmos associados à AgroGlobal e a tudo o que se passa durante estes três dias que são a AgroGlobal.